Olá, eu sou o Roberto Camargo e já estamos no ar com o governo agora. O presidente Jair Bolsonaro chegou à Nova Delhi na primeira visita oficial à Índia. O presidente também é convidado especial das comemorações do Dia da República da Índia. Ele foi recebido por autoridades, assistiu a uma apresentação de dança típica e no hotel recebeu um colar de flores. Aos jornalistas, o presidente disse que o Brasil está de olho em fechar negócios em várias áreas com o país asiático, principalmente de bioenergia. Se eles, por exemplo, agregarem mais etanol na gasolina, o açúcar se equilibra no mundo. Aí isso é interesse nosso. Isso aí é deles também. Está um campo muito largo para a gente negociar aqui na Índia. E aqui no Brasil, o presidente em exercício, Hamilton Mourão, assinou o decreto que permite a militares da reserva atuar no Serviço Público Federal. A contratação será voluntária e depende da autorização dos Ministérios da Defesa e Economia. O militar da reserva que for trabalhar terá um adicional de 30% na remuneração. O Brasil fechou 2019 com 644 mil novos postos de trabalho, 115 mil vagas a mais do que o registrado em 2018. Serviços, comércio e construção civil foram os setores que mais contrataram pessoas. Houve aumento real também nas remunerações. O salário médio de admissão foi de R$ 1.626, um crescimento de 0,63%. E as inscrições para o Sistema de Seleção Unificada terminam neste domingo, dia 26. Até agora, o Sisu registra mais de um milhão e meio de inscritos. E as inscrições aproximam-se de três milhões, já que cada participante pode optar por até dois cursos. O Sisu é a principal forma de acessar o ensino superior público com a nota do Enem. A inscrição é de graça e deve ser feita na página do programa na internet em sisu.mec.gov.br. A gente fica por aqui. Nos vemos então na próxima edição. Até lá. Tchau!